Olá pessoal, vou fazer um vídeo agora desse carro que é um Chrysler Lebaron, Lebaron ou Lebaron como que é que queira chamar, é um carro americano da década de 70, esse aqui se não me engano é 76, ele é um Lebaron Town & Country que é uma perua, é um carro de um porte considerado um pouco mais compacto, é um do porte do Dart, ele é como se fosse uma perua do Dodge Aspen, muito próxima da carroceria do Aspen, que é o carro que sucedeu o Dart na década de 70, e esta miniatura é na escala 1 para 24, ou seja, 24 vezes menor do que o carro original, feito pela Motor Max, E é um carro interessante, porque é diferente, não existem outros fabricantes, pelo menos que eu conheço até agora, que tenham feito essa perua, essa Station Wagon, ou pelo menos que a tenham feito nessa escala, só vi mesmo da Motor Max e mesmo assim só em duas escalas, que é essa e na 1,64 Eu tenho algumas reservas quanto a esse modelo, apesar de eu gostar do carro, mas a qualidade do modelo propriamente dita, ele não é um modelo ruim, eu diria que é um modelo de qualidade média, poderia ser melhor, por exemplo, no alinhamento entre as partes, por isso que as vezes eu acho mais interessante, o modelo não abre nada, mas ele ter as partes mais bem alinhadas, mais bem reproduzidas, Neste caso, por exemplo, ele abre portas, mas só abre as portas dianteiras, a porta traseira dele é fixa, não creio que seria nenhum demérito para ele ter as quatro portas fixas, porém com uma fidelidade um pouquinho maior ao modelo original As calotas eu acho que estão legais assim, embora o logotipo no meio não tenha sido reproduzido, mas não está nada feio, nada que possa dizer que desabone o carro A traseira dele, aqui com o logotipo Chrysler, aqui, nessa imitação de madeira na tampa, como era muito comum nas peruas americanas, nas station wagons, das décadas de 60 a 80 Aliás, uma coisa interessante, isso começou com aquelas woodies, que eram aquelas peruas feitas no pós-guerra E as peruas tinham essa parte da carroceria, às vezes a parte inteira traseira da carroceria feita em madeira, por causa da escassez de metal, devido ao pós-guerra Então eles faziam em madeira, a moda pegou, caiu no gosto das pessoas e passaram a fazer os carros com essa imitação, daí pra frente Aqui dá pra ver um pouquinho o painel dela, aqui, é que está bonitinho, não é nada muito feio, não precisaria ter algum detalhamento, mas está bem reproduzido Não se pode dizer que seja de má qualidade O que que eu melhoraria, por exemplo, nesse modelo? Eu teria feito retrovisores um pouco mais refinados Uma antena aqui com arame, em vez de plástico, que ela acabou ficando um pouco grossa A grade, eu faria um ajuste um pouquinho mais fino, pra que ela ficasse mais reta e mais precisa Com o desenho do carro E os demais detalhes, eu cuidaria assim, teria um pouco mais de capricho com isso Essa tampa traseira é fixa, ficou melhor ser fixa, mas ficou mais bem feita do que se fosse móvel Mas no geral, carro bacana, pra quem curte uma Station Quem gosta da escala 1 para 24 Não é a minha preferida, mas eu também tenho algumas coisas nessa escala Vamos fechando por aqui Obrigado, não esqueça de deixar seu like e assinar meu canal Até mais